O Vinho Madeira O Vinho Madeira faz parte da história da ilha portuguesa que lhe dá o nome desde 1450, sendo um símbolo de distinção e nobreza em todo o mundo. Apreciado por grandes vultos e personalidades históricas como Napoleão Bonaparte e Winston Churchill, também inspirou personagens e dramaturgos como Shakespeare. Foi protagonista do brinde que celebrou a independência dos Estados Unidos da América em 1776, tendo como admiradores George Washington, Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson, os Founding Fathers dos Estados Unidos da América. A ilha faz o Vinho Madeira nas encostas abruptas, moldadas pelas mãos dos homens em sucalcos de pequena dimensão. São os solos ácidos e o clima subtropical que criam os vinhedos madeirenses, tipicamente enlatadas. Nascem assim paisagens humanizadas, de beleza singular, que fazem um vinho incomparável, onde a acidez é marcante e garante uma frescura quase eterna. O Vinho Madeira é um vinho único no mundo, típico pelos seus aromas de envelhecimento que casam o sol e a temperatura alta da ilha com o processo de oxidação lenta, em cascos de madeira quase tão antigos como a história do vinho que neles descansa. Neste néctar, há um saber secular que renasce em cada garrafa de vinho madeira, com a juvialidade e orgulho de um povo que procura sempre oferecer o melhor. E o tempo fez a tradição. O tempo necessário para envelhecer o vinho no processo de canteiro. O tempo necessário para fazer a rota marítima para a Índia e voltar, criando o vinho da roda que deu origem ao processo de estufagem. O tempo ao longo do qual se celebram momentos inesquecíveis. De aromas intensos, o vinho madeira imana a cultura que nasce na terra, das mãos de quem a conhece e respeita, e que vai deixando as suas marcas num vinho que será apreciado em outros lugares, por outras pessoas, provavelmente em outros tempos. Sempre foi assim. Desde que embarcou nas grandes rotas marítimas que o levaram por todo o mundo, e vai continuar a ser. O vinho madeira é um prazer em forma de aromas extasiantes. Especiarias, caril, amêndoas torradas, frutas cristalizadas, aromas etéreos que se fundem no elogio aos sentidos. O vinho madeira oferece encontros perfeitos e requintados, combinando na perfeição com os mais variados paladares, com os mais inesquecíveis momentos. Madeira é paixão. Revelação de um caráter quente e exótico. Lugar de sensações intensas e únicas. O vinho madeira é um vinho com o nome de ilha. De uma ilha com o nome de vinho. O vinho madeira é um vinho com o nome de vinho.